E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, eu tô aqui com uma estátua da Iron Studios, né? Esse aqui é o Batman Arkham Knight, né? Uma estátua que a galera tem falado bastante, inclusive a caixa é bastante grande na minha opinião. É uma peça da linha ArtScale, escala 1 pra 10, mas mesmo assim a caixa é bastante grande, né? Pra ser comparado com as outras peças na mesma escala. E eu achei interessante a arte, né? Eles colocam sempre a imagem do protótipo aqui ainda. Assim como quando eu fiz o review das peças dos caça-fantasmas, é a mesma coisa. Então eles mostram só o protótipo na frente e a arte de fundo da série, do que tá sendo mostrado. No caso aqui, né? Tem Gotham aqui no fundo e é mais nada, né? Tipo, a caixa preta, Iron Studios aqui e pronto, né? E aqui, DC Séries, Batman, Dark Knight e acabou. Bom, vamos abrir então, vamos ver como é que é esse Batman. Bom, assim como toda peça da Iron Studios, elas vêm dentro de um isopor, vem desmontada lá dentro. A gente pode ver numa janelinha aqui um pedaço da estátua e atrás vem a base, né? Então a gente vai tirar a base primeiro, com o meu estilete Super Saiyajin. Vamos lá. Vamos ver qual que é dessa base. É uma base, praticamente a mesma base que vem em outras peças na mesma escala Art Scale, 1 para 10, né? Essa base pentagonal. E com um pininho de ferro aqui pra gente poder encaixar o Batman, né? Bem simples a base. Aqui todos os dizeres que tem que ter, né? Batman, Arkham Knight e tal, os logos que tem que ter. Beleza, vamos partir pra estátua agora. Mete o estilete. Vamos lá então, né? Eita, veio grudado aqui. O filme veio grudado aqui com tudo, velho. Vou tirar esse papelzinho aqui. Ó, tem bastante proteção, tá? Então não tem perigo de quebrar durante transporte nem nada, a não ser que o correio consiga destruir a caixa no meio. Mas fora isso, não tem perigo de quebrar a peça. Está bem protegida mesmo. Ó, a capa. Ela é de plástico, tá? Me surpreendeu até. Eu achei que ela fosse ser de polistone, mas ela é plástico. Inclusive é um plástico maleável. Bom, isso não vai dar peso pra peça, né? É importante pra ela não pender também pros lados, né? E ela tem uma pintura com sombreamento, né? Com sujeira até aqui de terra na ponta, dá pra perceber na luz aí. E ela tem o efeito de vento, né? Jogado de lado, assim. A gente vai encaixar já já no Batman, vocês vão perceber isso. O que mais? Aqui está a cabeça que vem separada. Vamos dar uma olhada, né? Vem um busto. Vamos olhar bem de perto. Ó, a cabeça do Batman bem furiosa, cara. Eu achei que está bem detalhada por ser em escala 1 pra 10. A gente consegue enxergar os dentes dele, tá? E toda a expressão facial aqui com a máscara enrugada e tal. Não tem problema na pintura. Ficou bom. Eles arriscaram, né? Em fazer dentes numa estatueta em escala 1 pra 10. Mas ficou bom. Vamos ver como é que fica isso no Batman agora, né? É magnético, tá? Isso aqui, ó. Dá pra ver a bolinha do imã ali. Então a gente vai encaixar no Batman e ele vai ficar fixo. E aqui o corpo do Batman. Bem pesado, tá? Uma peça maciça de polistone. Então aqui, se você derrubar, quebra. Tem que tomar cuidado. Será que ele para de peça em base, velho? Olha, ele para de peça em base, cara. Mas você não vai fazer isso, né? Você vai colocar na base porque senão... Bom, como é que a gente vai fazer aqui? A capa não tem um clique, não tem um botão aqui, não tem nada. Tipo, você vai só colocar assim. E coloca a cabeça. E segura na força do imã mesmo. E é só isso. Achei meio nada a ver. É, mas não cai. Legal. E a base, né? Vamos lá. Ah, bem simples. Colocou na base aqui e acabou. Temos um Batman pronto. Super fácil de montar. Tá aqui, Batman Arcanite. Olha aí, galera. Bem bonito, né? Esse Batman. Batman, eu gostei dessas rugas da roupa dele aqui, desse uniforme dele. Inclusive, eu não sei se a câmera está pegando, mas ele tem textura. Eu sinto na pele isso aqui, passando a mão. Tem uma texturinha. Bem legal. A logo aqui do Batman, ela é bem invernizada. O que eu vi que o pessoal reclamou um pouquinho, a única reclamação, na verdade, que essa peça tem é com relação à proporção da cabeça com o corpo, né? Que ele parece que tem uma cabeça pequena em relação ao tamanho do corpo. Realmente, depois que você monta ele, parece que ele tem uma cabecinha pequena mesmo e um corpo enorme, né? Mas é só uma impressão, assim. Tipo, não é... Não fica feio, sabe? Quando você está com ele na mão. Isso acontece mais por conta da distância aqui da capa com essa peça. Eu não sei porque que a Iron Studios fez isso, cara. Eles poderiam ter feito uma peça única, sabe? De encaixe. Mas eles quiseram dividir em duas, acabou dando esse aspecto de... De longo aqui, de distância, acabou dando um... Enfim. Mas eu concordo que a cabeça está um pouquinho pequena, sim. Mas não estraga o visual do Batman, não, cara. Eu achei ele bonito, esse Batman. Fica bonito pra caramba. Principalmente na escala 1 para 10, que não tem tanta peça assim do Batman. Principalmente do Arkham Knight. Eu achei que ficou legal. A pose ficou legal. O cinto está bem legal também. Está meio climatizado, sabe? Eu gostei. A base poderia ser temática, né? Eles estão marcando um pouco de bobeira com isso, né? Por mais que seja uma escala pequena, em escala 1 para 10. Eu acho que as bases dessas estátuas aqui mereciam um destaquezinho aqui. Viu? Tipo, qualquer coisinha, uma pedrinha, alguma coisa feita pra chamar um pouquinho mais de atenção. Mas, beleza. De qualquer forma, esse Batman está bonito. Eu acho que a galera vai gostar. Se acabar pegando ele, tá? Ó, o detalhe na bota dele também suja, está de terra. Achei legal isso. Climatizada, né? Ó, dá pra perceber bem que ela está suja, né? Legal. Ó, mais de pertinho pra gente poder ver mais detalhes. Lembra que eu falei da textura do uniforme dele? Dá pra ver certinho aqui no ombro, né? Essa textura, isso aqui a gente sente na pele. Isso é legal. Detalhes do rosto, como eu falei também, que ficou bem feito pra caramba. Ele está inteiro bem feito, cara. É só o lance da cabeça mesmo. Que talvez incomode algumas pessoas. Eu vou posicionar ele aqui. Eu vou trocar a câmera de ângulo e vou dar minha nota final pra esse Batman. Galera, segura aí. A minha nota pra ele é 9,5, tá? Por que eu estou dando 9,5 pra ele? Só por causa do lance da escala da cabeça. Que eu achei que realmente está um pouco menor do que deveria. E isso a gente bate o olho de cara, sabe? A primeira coisa que a gente nota é que a cabeça está um pouquinho menor. Mas que ainda assim não prejudica a peça, sabe? Eu acho que ainda é uma peça muito bonita que a Iron Studios fez aqui. Do Batman Arkham Knight. E ainda assim vale ter na coleção com toda certeza, né? Mas fora isso, não tem nada pra reclamar dessa peça, não. Eu achei que a capa ia ser um problema. Mas ela é justamente pra facilitar o equilíbrio da peça. Então tá legal. A pose tá legal. Ele tá meio de lado assim. Tipo como se ele estivesse andando com raiva. Eu achei bacana e ficou legal. Tá? Na minha opinião, esse Batman vale a pena ter na coleção sim. Pra todo mundo que é fã do Batman. Pra quem estiver curioso em saber aonde conseguir um Batman desse. Eu peguei na Toy Shop Brasil. Então vocês podem confiar no que eu tô falando. O link tá aí embaixo, né? Pode falar com o Edu que ele vai atender vocês super bem. Tem a venda lá. Tá em estoque. Então pode conferir. Que é o mesmo Batman que eu tô mostrando pra vocês aqui. Peguei com eles, né? Atendimento super legal. Chegou de boa aqui em casa. Beleza? Então confere lá na Toy Shop Brasil que tem ele lá. Então é isso, galera. Se gostou do review, se gostou do Batman, curte aí, compartilha, comenta. Abraço, galera. Se não é inscrito, se inscreve aí, hein? Bate nesse sininho em cima do YouTube também pra ajudar. Fico por aqui. Fui. Fui.